Gente, o nosso campeonato vai funcionar assim. Dia 20, que é hoje, 20 de julho, é o vídeo explicativo sobre o campeonato. Então, até o dia 27, você vai me entregar esse vídeo editado certinho, sem músicas com direitos autorais. Muito cuidado com isso, viu, gente? Então, você vai mandar o seu vídeo pra mim. Pra você mandar o seu vídeo pra mim, tem que ser no WhatsApp, tá? Então, você vai mandar no meu Instagram. Se você não tem meu WhatsApp, manda lá, arroba Kézia Prins, tá aqui na tela, no meu Instagram. E manda pra mim no meu WhatsApp. Eu vou mandar o meu número, você manda o seu, é como eu preferir. E a gente se comunica lá pra mandar o seu vídeo. Então, a postagem dos vídeos vai acontecer até no dia 28. Vocês vão mandando os vídeos pra mim. Até dia 28. Então, dia 28, eu vou estar postando os vídeos no canal. Não pode passar do dia 28 de julho. Até dia 28, tem que estar todo mundo com os vídeos já mandados, ter mandado pra mim, pra mim começar a postagem no canal. Tá bom? Oi, gente linda do meu canal. Tudo bem com vocês? Hoje a Tia Kézia tá aqui pra mais um vídeo. E esse vídeo eu vou falar de uma coisa muito legal, gente. Eu preparei no meu canal um campeonato de desenho. Isso mesmo que você ouviu. Um campeonato de desenho. Já que eu tô postando vários vídeos desenhando, eu queria convidar você que é youtuber, que é criador de conteúdo e gosta de desenhar. Ou tem alguém na sua família que gosta de desenhar. Desenha aí um desenho bem legal. Qualquer tema, tá, gente? Eu não vou impor tema, não. Qualquer tema. Faz o passo a passo. Filma o passo a passo desse desenho. Edita da melhor forma, qualquer forma que você quiser. Com as músicas que não tenham direitos autorais. Porque senão a Tia Kézia vai ter que reeditar o seu vídeo e tirar os direitos autorais. Por quê? Porque eu vou postar esse vídeo no meu canal. E aí vai ser um campeonato assim. Só vai ganhar aquele que tiver mais likes no seu vídeo. Nesse vídeo dentro do meu canal. Aí vai ter uma data específica. A Tia Kézia vai olhar quem é o ganhador. Nós vamos ter até o terceiro lugar. E aí nós vamos dar a premiação, tá bom? Então eu vou explicar agora. Presta muita atenção. Pra compreender como que funciona o nosso campeonato. Gente. Então no dia 28 de agosto. Todos os vídeos já estarão postados no meu canal. E vocês vão correr atrás desses likes. Vão compartilhar o vídeo nas redes sociais. Pra família. Em busca dos likes. Porque são os likes que vão dizer se o seu desenho ganhou o campeonato ou não. O resultado da premiação, né? Será numa live marcada. Eu vou marcar essa live pra dar o resultado da premiação. É... Gente. Dia 28 de agosto. Dia 28 de agosto. Finaliza. Tá? Finaliza os likes. Eu não vou aceitar mais os likes no vídeo. Depois do dia 28. Então até o dia 28 tem um mês. Do dia 28 de julho até o dia 28 de agosto. Vocês tem um mês pra correr atrás dos likes pro desenho de vocês, tá? Então chegou dia 28 de agosto. Encerrou. Já era. E a premiação? O primeiro lugar. O que o primeiro lugar vai ganhar? O primeiro lugar vai ganhar 50 reais. Mais divulgação no canal, no meu canal, por um mês. Todos os vídeos, todas as vezes que eu postar nas minhas redes sociais, eu estarei divulgando o seu canal. O canal do primeiro lugar vai ganhar 50 reais. Divulgação no meu canal por um mês, em todas as minhas redes sociais. E eu vou imprimir um desenho, vai entrar em contato pelo e-mail e aí manda pra mim e eu vou imprimir esse desenho pra pôr aqui de enfeite com os meus desenhos, tá bom? Segundo lugar vai ganhar 30 reais. Mais divulgação no meu canal por 15 dias. Ainda tem divulgação. E o terceiro lugar, o que ele ganha? O terceiro lugar também ganha, não vai ganhar a premiação em dinheiro, mas ganha divulgação do canal por 7 dias em todas as minhas redes sociais. Então, gente, mãos a obras aí, a obra e vamos produzir esse desenho, chama alguém da família que tem habilidade pra desenhar ou você mesmo e manda pra mim, tá bom? Beijo no coração.